Bem-vindo ao Battle Royale! O jogo está começando! Agora sim, vamos começar! Vamos lá! Bem-vindo ao Battle Royale! Beleza! Eu vou aqui! Estou perto ou longe! Só vou! Só vou! Só vou meu filho! Então vá! Acho que eu não quero um lugar muito bom não! Acho que eu meio que me ferrei aqui de leve! Ah! Mas tem um carrinho aqui! Eita! Chorou de novo aqui! Que loucura cara! Mas tem um carrinho! Deixa eu pegar coisas! Deixa eu pegar coisas que é o mais importante no momento! Aqui não tem nada cara! Esses containers aqui são idênticos ao do Fortnite! Idênticos! Eu não queria dizer isso, mas eu já disse! Então vá! Então vá! Vamos dirigindo aqui! Caraca! É um bêbado dirigindo! Pode sair! Fazer a coleta aqui! Olha! A K17! Vamos pegar tudo! Essa aqui é muito boa! O que que temos aqui? Uma Sniper? Temos alguém chegando aqui! Ou alguém andando aqui! É isso ai meu filho! 1st Blood! 1st Blood! 1st Blood! 1st Blood! Tem mais alguém aqui! Tem mais alguém aqui! Vou ficar aqui! Vou ficar aqui! Vou ficar aqui na minha moitinha! Eu acho que não ta ninguém aqui não! Acho que era eu andando! O cara deve ter vindo aqui! O cara deve ter vindo aqui! Não! Então vamos continuar aqui! Seus pegadas eram minhas! Estou pensando que é alguém mesmo! Não é minha cara! Espero que não esteja atirando em mim! É em mim mesmo cara! O cara é ruim de mira! Toma aqui ó! É bot! É esse bot! Vai atirar a tua vó rapá! Vai te catar! Vamos lá! Não é eu hein! Vai atirar na tua vó vózinha! Muito bem! O que que houve? Pronto! Deixa eu ir pra safe! Que é mais importante! Eu não tenho time também! Eu sou um cara destimado! Porque simplesmente o meu time! Não consigo completar o time! Eu quero entrar no esquadrão! Eu não consigo! Ai ai! Que saudade do meu sniper aqui! O meu sniper aqui faria um... De benefício! Deitei o cara! Não sei! Deitei o cara! Não sei! Aquilo ali é outro! Que ali é um! Tem outro ali! Deixa eu ver! Deixa eu botar aquele ali! Tem outro aqui! Não sei! Entendi! Não sei! Eu não sei! O echtora propriamente o adaptivoumbi não foge não rapaz não foge não, eu preciso ver a tua caixinha de munição deixa eu dar uma recarregada aqui vamos nesse cara aqui, essa caixinha aqui de munição ok vamos no outro ali vai galera aqui, esse Battle Royale aqui é muito show cadê o outro? ah nem sei mais nem lembro mais eu nem lembro mais, cadê o outro tá pra cá? não sei whatever aqui tem uma caixinha vamos pegar algumas coisinhas, umas cossetas tem mais uma caixinha caraca esse jogo tem muita coisa cara eu vi um cara usando uma barreira deixa eu ver tô longe? deixa eu ver não, tô próximo só vai, só vai só vai só vai meu filho parada pra coçar o olho sempre faço isso né? a zona de abertura a zona de abertura está se caindo a zona de abertura está se caindo na zona de abertura está se caindo maneiro maneiro essa aqui colete? não acho que já tinha né vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá aqui é tenso, especialmente se tiver um esquadrão aqui não tem nada, já levaram tudo, maluco estou vendo treta, estou sentindo cheiro de treta em algum lugar meu colete me protegeu, esse meu colete aqui é bom mesmo, bom pai d'égua esse cara não tinha nada, acho que esse cara aqui era bot recarregando eita zumbi cara que bosta é isso cara tive que recarregar putz que loucura cara, tem zumbi tomei aqui por que tem zumbi nessa bosta cara o que ta acontecendo o que ta acontecendo cara esses caras agora gostam de botar zumbi em tudo cara o que ta atirando aqui tá, deixa eu sair fora daqui pô eu só estou com 25 de vida não vou conseguir pular isso aqui não não vou conseguir pular isso aqui não pera ai usar vai caceta vou usar aqui uma adrenalina para poder dar uma estimulada aqui meu amigo 150 reload vamos pra safe zone só tem 11 só tem 11 vamos pra safe zone será que eu vou ganhar? não, não sei se vou ganhar não nem vou contar com isso cara não sou tão bom assim só vamos pra safe zone o negócio é o seguinte se tiver 2 contra 1 no final igual eu já fiquei aqui numa final aqui e tinha 2 contra 1 eu me ferrei mas fiquei terceiro nem salvei essa essa pra botar no canal na verdade mas eu me ferrei bonito de novo daqui a pouco eu vou ter essa ligação aqui tem outra ligação aqui galera me ama onde está tendo? é ali ali ah aparece na tela aqui ah não sabia disso aqui isso aqui é novidade pra mim vamos lá 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 Docaute aí Baixou? Espera Toma Agora sim, vamos lá Só tem 3 pessoas Derrubei Tem 2 só agora Só tem 2 agora Só tem 2, só tem 2 A zona segura está colapsando Nós temos um ganho Yeah, ganhei Yeah, ganhei cara Pô, joguei muito essa bagaça cara Pô, joguei muito, muita mira Show de bola, cacida É, mesmo com as ligações É isso aí pô, esse vídeo vai ficar show no canal Deixa seu like, se inscreva, não se inscreva nas redes sociais É isso aí, valeu? Tamo junto Se inscreva pô Tchau 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 Tchau